Paz e Deus, abençoadas, ó, tô aqui na horta, aguando bem ela, ontem eu não molhei, às vezes eu fico um dia sem molhar, no máximo um dia, dois dias já ajudia muito delas, né? E agora eu tô aqui, ó, molhando, deixar elas bem molhadas, porque hoje eu já não aguro mais, não vou molhar mais, só amanhã, então já vou colocar bastante água, porque o sol tá bem quente, né? Ó, ovo, o gosto de aguar bem, olha como tá bonito, as picórias, as viterrabas, o alface americana, lá no fundo, porque você aguarda um dia assim, um dia não, já é, bom, não vai pisar aí, tá com barro, entra, já melhora bem, não pode deixar de molhar, porque sempre tá molhando, né? Um dia sim, um dia não, já é, é o que basta. Não tá mais aquele sol aqui, ó, e elas gostam, sabe? Que mole, ó, molho bem mesmo pra, ó, aí vem pra cá, nesse canto, onde tá as couve, a alface americana, molho também, ó. Meu esposo arrumou uma torneira ali na calçada, eu vou pedir pro Sai colocar um hidrômetro aqui, ainda não deu certo de eu ir lá, né? Aí se eu vou, quero ver se esse ano eu consigo puxar. Ah, mãe! É avião, quero ver se esse ano eu vou lá pra pedir água aqui na calçada da horta, pra ficar mais fácil daí também, né? Não sei se precisa ou não, vou ver. Porque assim já tá bom demais, né? Já facilitou bem, porque antes eu molhava só corregador. Imagina molhar só a horta inteira a corregador. Ah, é o urubuco. Aí tá vindo urubu, ó. Urubuco. Muito pra vocês. Boa! Olha ele ali. Olha o urubuco. Olha o céu como que tá aqui. Olha o urubuco. Urubuco. Tá bonito. Olha lá, urubuco. Olha o urubuco. Ah, ele pula, mãe. Ele pula. Aí já acusou que eu vou molhar a horta inteira, né? Olha bem ela. Acabei de ganhar um pote de mel. Um senhor que tem cria abelha. Ele tá louco pelas minhas abelhas aqui. Ele pergunta se elas pica. Graças a Deus, não pica, né? Graças a Deus. Se ele coloca a dele, pica ele lá. Pra nós pegar esses gulmans, não faz nada pra nós. Vou molhando tudo. Deixa bem molhadinho. O sol já tá saindo. Você vai acabar aqui? Olha o tubo, tubo. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, compartilha nosso vídeo. Ativa as notificações. Para, Rebeca. As notificações, tá bom? Tá tendo bastante compartilhamento. Deus abençoe a todos que estão compartilhando. Tá gostando de assistir aqui o conteúdo do nosso canal. A gente bateu 2K já. Tá com 2,10, né? Vamos ver se é onde nós vamos chegar, com a graça e misericórdia de Deus. E com a ajuda de vocês aí do outro lado, sempre ajudando nós a compartilhando, assistindo o vídeo. A gente fica contente também. Quem não é inscrito, peço que mais uma vez que se inscreva. Então, você pode compartilhar com o grupo da WhatsApp, grupo da família, com quem gosta de horta, sua vizinha, seu vizinho, tá bom? Dá licença, filha. Você vai se molhar. Sai daí, Rebeca. Aí eu vou molhar lá pra cima. E é isso. Hoje vai ser só molhar a horta. Amanhã eu venho com mais um conteúdo que eu vou plantar o espinafre, tá? Deus abençoe a todos que chegaram até aqui, que nos acompanham. E olha como tá bonita, olha. Sempre molhando, ela fica bonita. Não pode deixar de molhar, né? Deus abençoe.